Estou conversando ontem também com o Aldo e com a Mandinha sobre algo parecido com isso, que a gente estava falando sobre qual é o metagame do MMA hoje, qual é a melhor estratégia para vencer, quais são os melhores estilos, as melhores artes marciais, quais são as mais eficazes ali dentro da gaiola e tudo mais. E, bom, a conclusão foi, cara, se não souber jiu-jitsu, não vai para frente. E aí, bom, o Aldo puxou para o lado dele, Muay Thai e tal. O que vocês acreditam? Quais são as principais artes que nessa você tem que ser foda para você subir? Em pé, eu acredito no boxe e Muay Thai são importantes, porque o Muay Thai tem os chutes, as joelhadas, as cotoveladas, mas o boxe te dá uma certa distância, a luta olímpica de colocar para baixo e os jiu-jitsu. Então, acho que são as quatro modalidades aí, são perfeitas. E o cara tem mais ou menos um lutador para entrar no UFC, ele tem que ser faixa preta em todas. Um lutador, pelo menos, regular para um faixa preta, se for assim. O cara de academia, se ele não for um nível muito alto em todas essas, se tiver uma falha, ele não tem uma carreira... É, mas eu acho que a única arte, Marcel, que não tem como você não saber o jiu-jitsu. É, o jiu-jitsu. Porque, cara, se você souber só jiu-jitsu, você entra lá e se vira. E pode ser que você ganhe ainda. Lógico que no altíssimo nível, não, porque hoje em dia a luta tem tempo. Então, mesmo que você leve para o chão, todo o intervalo vai voltar a luta em pé. Então, é um esporte já, não é mais como antigamente. Mas, se você souber só jiu-jitsu, você se vira. Agora, se você souber só boxe, ou só Muay Thai, ou só lutor límpico... Uma hora vira para o chão. Cara, se você souber só boxe, uma hora vai grudar, você não vai ter o Muay Thai. Se você souber só o wrestling, uma hora você vai ser finalizado. Então, o jiu-jitsu é a arte marcial feita jiu-jitsu brasileira, o brasileiro jiu-jitsu feita para isso. Agora, como o Rodrigo disse, hoje em dia é um esporte. Então, você precisa saber ali essas artes como boxe, Muay Thai, a luta olímpica que é mais afinada ainda nessas quedas do que o jiu-jitsu brasileiro. Mas o jiu-jitsu tem essas quedas também. Agora, eu acredito que é isso. É, porque assim, você tem o boxe e o Muay Thai para você lutar em pé, você tem o wrestling para você jogar para o chão, e você tem o jiu-jitsu para jogar para o chão. E o jiu-jitsu também para jogar para o chão, porque também tem queda. Se você for um cara do Muay Thai, do boxe, se for um cara como o Demi Maia, soltar o soco aqui. É, faz um sim. Mertinho, entendeu? Porque se esticar o braço, vai ficar. Agora, você sabe que uma vez, Rodrigo, você lembra do Rico Chaparelli? Que era um wrestler que levou o Mark Kerr, levou esses lá. Esse eu não manjo. Dan Henderson, ele era um wrestler das antigas, ele não foi lutador de MMA. Tá. Ou se fez, fez uma luta. Ele é da Greco-Romana, ele foi para a Olimpíada de Atlanta. Isso. Mas foi campeão americano lá de folk style, de estilo americano ali. E ele foi o cara que começou a adaptar os wrestlers, Mark Kerr, Dan Henderson, todos aqueles wrestlers antigos. Foi uma geração que ganhava de todo mundo, o wrestler americano. E ele... Uma vez eu fui treinar em Los Angeles, na academia dele. Eu estou falando isso antes de eu estar no UFC. 2006, 2005. Acho que uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos. E ele falou para mim, Demi, ele era muito inteligente. É ainda, acho que ainda está lá. Ele falou assim, o que vai ganhar cada vez mais no MMA moderno não é o cara ser bom para caralho disso, ou daquilo. Lógico, o cara tem que saber jiu-jitsu bem, ou wrestle, ou boxe. Mas é quem faz bem transição. O que é a transição? É ou manter a luta em pé, ou levar a luta para o chão. Para usar a arma forte dele. E ele falou, e tem um cara aqui, que eu tenho certeza, ele veio aqui treinar comigo e vai ser campeão do UFC. Ele está começando agora no UFC, mas ele faz isso muito bem. Ele faz transições bem. Chama Lioto Machida. E alguns anos depois... E cara, ele falou, é um brasileiro e tal. Eu falei, ah, legal, sei quem é, porque o Lioto lutava no Japão naquela época. E é isso, às vezes você pega a cara, não sei se você já viu isso, Rodrigo, chega a cara para treinar na academia, o cara bomba cacete de boxe, de Muay Thai, bom para caramba de Jiu Jitsu. Você fala, esse cara vai arrebentar. Só que o cara não conjuga bem. O cara ou bate ou derruba. E aí o cara vai marcando o tempo. E às vezes você pega um cara que é mediano no boxe, mediano no Jiu Jitsu, na luta olímpica, só que o cara amassa um cara que é um fenômeno e outra coisa. Não sei se você já viu isso acontecer, Rodrigo. Claro, mas não é só também a técnica, porque ele também tem uma inteligência emocional para fazer essa transição. Não tem medo. Ele é inteligente, ele passa de uma luta para uma luta. Isso, conjuga um soco com uma queda, entendeu? Porque uma coisa é você, sou bom para caramba de boxe, mas a hora que eu dou queda, peraí, tenho que parar meu boxe, resetar meu computador aqui, interno, e agora eu vou tentar queda. Entendi. Entendeu? Se você consegue, no meio de um soco, você entra em queda, aí a luta volta em pé, você troca soco, aí entra em queda, aí defende queda, você dá um soco, mas o cara entra na sua presa, você sabe defender queda bem no meio dessa maluquice, porque é um esporte diferente. Você leva vantagem. O Lioto, realmente, eu lembro de umas lutas do Lioto, como aquele, parece, é o homem de gelo aquele cara. O cara, porra, é em paz o tempo inteiro. E tu fica, como é que esse cara está em paz, tem um outro cara querendo matar ele. E assim, se ele der mole, o outro cara consegue matar ele. E um controle de distância impressionante. Impressionante. Você lutar com um cara desse de Karate, assim, Shotokan, que nem ele, o controle de distância é bizarro, porque você não está acostumado, você não chega perto do cara. E a hora que você pensa em chegar, ele chega e te conecta um golpe. Aí você fala, porra, aí você vai, você não chega, né? E o pai do Lioto é um samurai, né? O pai do Lioto é um dos caras mais graduados do mundo. Foi um grande lutador. Cresceu de quatro anos de idade, três anos de idade, já não está tendo. Então, para ele, não é que ele seja frio, é muito natural para ele. Entendi.